O clutch é uma das jogadas mais importantes que você pode fazer em uma partida de Valorante, pois ele pode mudar o rumo daquele jogo e ajudar o seu time a sair com a vitória. Mas para jogar bem nesses momentos, é necessário que você seja inteligente e faça a leitura do que seus inimigos podem fazer. E para te ajudar com isso, hoje eu vim trazer para vocês algumas jogadas minhas fazendo cluts, para te mostrar o que estava passando pela minha cabeça e qual a minha leitura de jogo nesse tipo de situação. E assim, você vai aprender de uma vez por todas como se joga um clutch. Então sem mais delongas, vamos começar. Para começar nós temos essa jogada recente de um 4x1 que eu ganhei na Ascent. Quando eu estava indo para cima, a única informação que eu tinha era de que o bomba era dos inimigos e nada mais. Após pegar os dois primeiros, o terceiro deu um tiro embaixo do céu, então eu já sabia onde estava mais um e fui para cima. Quando eu matei o homem, o Sova já denunciou a sua posição e eu usei minhas skills para garantir o round. Um clutch com méritos para os inimigos, onde eu soube aproveitar aquela situação. Agora vamos para um 2x1 na Fracture, onde após a gente não conseguir entrar no bombe, entre mortes e trades, tudo que sobrou foi eu, a Spike e um sonho. Eu sabia que a Reina e a Reis estavam no bombe B, pois elas apareceram no minimapa, então eu rotei rápido e fui direto para o plant. Após plantar, eu fiquei indeciso de qual posição pegar e fui para o salão, para marcar a Reina que provavelmente viria pelas costas, já que ela tinha matado meu último aliado na escada do B. Após pinando na Reina, eu reposicionei, pois era necessário, e nesse meio tempo, eu ouvi os passos da Reise na areia e resolvi usar o meu TP. Depois de deitar ela, foi só usar as habilidades e a paciência, pois sabendo da posição do adversário, aquele jogo já era meu. O pai é bom, né, velho? Nossa Senhora! Essa jogada aqui foi brava, pois tudo começou com o 5x2, onde eu peguei um e o homem deitou dois antes de ir para um lugar melhor. Pô, achei que era do nosso time, viado. Pegou no banheiro. Aqui, quando o homem morreu, eu já sabia onde estavam meus dois inimigos, então eu matei o primeiro, e resolvi defusar metade para garantir o round. Bora? É o homem! Novamente, outro 4x1 por aqui, e pra falar a verdade, no início eu só queria guardar a arma e pegar o avanço das costas. Aqui, eu só sabia que a Skye estava no B, já que ela tinha matado o último do meu time. E após pegar o Chamber, eu meti um bite com o Smoke na cozinha e pensei. Se eu peguei a Viper do A e o cara do meio, os outros estão para o Bombe B, e o Bombe A vai estar sozinho. Foi aí que eu acreditei naquele round. Você desconfia? Plantei, me posicionei e não soltei o Shift. Nessas situações de 4x1, é uma mistura de mérito com entregada do time inimigo, e aqui eles me entregaram. Primeiro eu fiz a trade do meu aliado. Logo depois, eu usei o espreitador para segurar o inimigo das costas e pegar os caras do Bombe. Depois, foi só ir para o outro Bombe plantar e pegar uma boa posição. Eu tentei ir para a base inimiga, já que a Spike estava plantada aberta e ele ia me procurar no long. Só que ele estava vindo por lá, então eu reposicionei de novo. E fácil assim, você ganha o Clutch 4x1 no pistol. Bom, e esses foram os Clutch que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que com eles eu possa ter te ajudado de alguma forma a jogar um Clutch de maneira inteligente. Aliás, eu queria saber, você costuma ganhar os Clutch quando tem chance? Comenta aí! E se você quer ver um cara que ama fazer um Clutch, me segue lá na roxinha e venha acompanhar o meu trabalho. Faço lives por lá e os horários estão aí na descrição. Então é isso, até a próxima e valeu! E aí E aí E aí Tchau, tchau.